Oi, minhas gatinhas e meus gatinhos, hoje vamos de moqueca de peixe, Lili Táticos. Antes que vocês falem, Lili, moqueca de peixe se faz na frigideira, eu faço onde eu quiser, tá? Coisa! Vocês reclamam de tudo, já baixa a minha, ele disse que o me dá banho, não é daquele jeito que eu faço. Mas vamos lá para a nossa moqueca. Eu vou fazer só três peixinhos, por isso que eu vou fazer nessa panela. Por quê? Porque amor não come peixe, tá? Então é só para mim, Kailani. Então vamos lá. Eu temperei meu peixe ontem, tá? Com alho, cominho e sal, então já está temperadinho aqui, bonitinho na panelinha. E agora eu vou colocar os temperos, tá? Eu cortei tudo em rodela. Então, pimentão. Aqui tem meio pimentão, tá gente? Eu não gosto muito de tempero assim não. Então é só para enfeite, tá? Eu cortei aqui umas quatro rodelas de cebola e abri ela. E você vai jogando aqui assim. E vamos lá. E o tomate que eu boto sempre por cima, porque o tomate, ele se bagaça. E ele vai bagaçar do mesmo jeito. Então aqui por cima do meu peixe, Kailani, conserte um pouco a câmera, que você não está mostrando nada aí, está mostrando pela minha mão. Então aqui, eu vou colocar agora o azeite de dendê, claro, tá? Vou colocar o azeite de dendê. Coloco o azeite de dendê. E o leite de cocô. Tá? Eu vou usar esse aqui, de garrafa, tá bom? E coloco o leite de cocô no peixe. De cocô? De cocô. Fui esnove, hein? Tá. Bom, eu vou deixar isso aqui. Calma, ainda tem... O que a filha da Patrícia Rocinho não gosta e que meu amor também não gosta. Coentro! Porque não pode faltar coentro na minha comida. E moqueca sem coentro não é moqueca. Então, como eu vou comer só com Kailani, você mete-lhe coentro. Um beijo, Patrícia. E um beijo pra sua filha. Então, bastante coentro. Se você não gosta de coentro, não coloque. Mas, gente, vou falar sinceramente. Moqueca de peixe e qualquer coisa que leve azeite sem coentro não é comida. O coentro dá um gosto, um aroma, um... Uma coisa maravilhosa, sua louca. Do coentro que até eu coloco coentro no macarrão. Só que agora eu tô diminuindo um pouco mais do coentro porque o amor fica reclamando do coentro. Bom, eu vou deixar ele aqui um pouquinho, tá? Só pra pegar um pouquinho do gosto do leite de coco, do... Do azeite. E daqui a pouco eu volto com vocês. Não vou colocar mais sal porque, como eu falei, eu já temperei o peixe já de véspera com alho, com milho e sal, tá? Então, daqui a pouco eu volto. Bom, minhas gatinhas, eu vou ligar o fogo agora, tá? E vou deixar baixo, tá bom? O caldo do azeite tá aqui, eu tiro o que eu boto aqui. E vou deixar ele baixo, eu vou tampar, tá? E ficar olhando. Não precisa ficar mexendo. O peixe desbagaçar. Então, eu vou ficar aqui. Eu tô olhando, vendo? Olhadinha, deixo aqui, tá bom? E quando estiver pronto, eu mostro a vocês, tá? Gente, o cheiro é maravilhoso. O cheiro do muqueca é maravilhoso. Olha como tá, como tá, como tá. Então, eu não mexo, tá? Eu só faço assim, ó. Dá uma sacudida nele. E daqui a pouco, já tá quase pronto. Olha como tá borbulhando. Pego aqui na alta e faço assim. Eu experimentei o caldo agora e vi que tava sem sal. Coloquei mais. Coloquei só um pouquinho mesmo de sal. Tá? Vamos lá. Bom, meus amores, muqueca pronta. Minha muqueca tá pronta. Minha muqueca tá pronta. E agora, vamos botar no prato. Acopiamento arroz e feijão. Bom, meus amores, muqueca no prato. Prontíssima. Quentinha pra eu saborear. Acopiamento arroz e feijão, como eu falei. Eu ia fazer uma forma de entender, mas me deu preguiça. E eu também estou de dieta. Então, não vou exagerar muito, não, tá? Então, tá aqui a minha muqueca pra vocês. Bem rapidinha. Tá bom? Eu acho que em 20 minutos, mais ou menos, tá pronta já. É bem rapidinho. Não precisa botar água nem nada. Só com o leite de coco e com o azeite. Já cozinha ele já. Tá bom? Eu fiz com três peixes. Se eu não me engano, acho que esse peixe aqui é curvina. Tá? E vamos pro apetite. Comer! Espero que tenham gostado de mais um vídeo. E até o próximo. Lili vai pra cozinha. Beijo! Também! Lili vai pro meio. Meu Deus! Queudi pra cozinha! Até a próxima! Não, tchau, tchau! Obrigado.